Galera, vocês nem notaram, porque meu quarto já tá ficando velho e olha só do jeito do teto, no lado tá muito quebrado, e olha só, vai ter que mudar de aparência isso daí. Não vai vir Papai Noel. Tipo, uma forma muito, mas muito boa. O estado daquilo ali, é... Que merda, hein? Porque, tava totalmente quebrado, porque, porque caiu um pedaço. Ih, rapaz. Até lá. É melhor. Só que ali, aqui nos ladinhos, eu acho que não. É lamentável. Mas ali, caiu em pedaço, mas, mas não caiu esse, aquela parte. Eu não estou suportando mais. Acho bom meu quarto mudar de forma nova.